O outro lado desse telefone Pra poder se explicar Contagem regressiva Um, dois, três, rá Acabou, acabou E só dizer um oi que o seu tempo esgotou Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar porrada Não me liga a partir de agora Eu te amo, mas não me mais volta Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar porrada Não me liga a partir de agora Eu te amo, mas não tem mais volta No outro lado desse telefone Tem alguém que me pisou E agora tá querendo ter de volta Meu amor, você tem um segundo Pra poder se explicar Contagem regressiva Um, dois, três, rá Acabou, acabou Foi só dizer um oi que o seu tempo esgotou Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar porrada Não me liga a partir de agora Não me liga a partir de agora Não me liga a partir de agora Eu te amo, mas não tem mais volta Ah, o amor tem vergonha na cara Tá cansado de levar porrada Não me liga a partir de agora Eu te amo, mas não tem mais volta Eu te amo, mas não tem mais volta Eu te amo, mas não tem mais volta